Música Olha, uma casa furtada duas vezes, em menos de sete dias no bairro Canaã. A moradora ligou para a produção do Gazeta Alerta revoltada. O que os ladrões não conseguiram levar na primeira vez, levaram agora na segunda vez. A repórter Lenilda Cavalcante foi lá, vai mostrar a situação, acompanha. Daí você imagina sair para trabalhar e ao retornar ver que a sua casa foi invadida e tudo que você conquistou ao longo dos anos com muito suor foi levado por vândalos. Pior que isso é quando esses vândalos voltam novamente. Sete dias depois eles retornam e fazem a mesma coisa. Aí realmente é desesperador. É o que passa essa família que reside aqui no bairro Canaã, no segundo distrito da cidade. Isso que você vê espalhado pelo chão foi o que eles fizeram em busca daquilo que eles queriam de maior valor. Essa é a segunda vez em sete dias que essa residência é invadida e a moradora já não sabe mais o que fazer. A senhora pode ficar de pé um pouquinho, senhora? A senhora trabalha como costureira para sustentar aí a família e em sete dias é essa segunda vez que a sua casa é invadida. Eles levaram, levaram o bujão, levaram roçadeira, levaram toalha, o que era do guarda-roupa, levaram tudo, levaram DVD, mala, bolsa, a feira. Eles fizeram uma limpa. Só que eles moram no final da parada do Mauro e Sérgio e numa travessa que tem aqui após a escola, esses ferro velho que tem aqui em frente a essa faculdade. Eles tomam dois que vêm fugindo lá do Belo Jardim e estão morando ali dentro, um fulano de lourinho e um morininho. Todos menores de idade? Não sei, a vizinha viu e ainda ameaçaram a vizinha. Aí eu chamei a polícia, a polícia veio, só andaram aqui em redor, foram embora, liguei novamente, vieram, não fizeram nada. Agora, lá no Mauro e Sérgio, foram correr atrás de um bandido, meus netos estavam dentro de casa brincando, e eles puxaram o meu neto de dentro de casa, rasgaram até a roupa, e os bandidos deles não fazem nada. Até agora a senhora não teve solução de absolutamente nada? Nada, só deixaram o meu neto limpo de roupa, o meu neto pegou eles vestidos já com a roupa dele lá no Mauro e Sérgio, que é o recanto do Buriti, já foi visto eles com a roupa dele. A senhora não tem como parar de trabalhar, e a casa sempre fica, eles entram quando a casa está sem ninguém. Eles vêm por trás, no fundo da chácara, pelo judio. O que é o que é da justiça dele? Eles faziam alguma coisa, né, porque os bandidos ficam soltos, roubando, sem eles fazerem nada. Você vê pelas imagens captadas pelo Jair, que isso aqui é na sala que nós estamos mostrando agora, agora veja o que aconteceu no quarto, na cozinha, em todos os lugares, quer dizer, eles saem levando tudo que vem pela frente, naturalmente, em algumas circunstâncias, são dependentes químicos que pegam um bem de maior valor, vendem ou trocam por qualquer papelote de pasta base de cocaína. E no prejuízo, claro, fica o trabalhador, a pessoa que passa dias e noites no sacrifício trabalhando, e no final das contas, é ver tudo levado de uma hora para outra. A primeira invasão aconteceu que dia? Terça-feira passada. E a última? Agora, segunda-feira agora. Nessa semana já? Nessa semana. Segunda-feira agora. Sete dias certinho? Sete dias. Terça e segunda. Então, aí, atenção para a polícia, aqui no residencial Canaã, ou bairro Canaã, que fica no segundo distrito da cidade, próximo ao areal e recanto dos Buritis, tem uma gangue agindo e aterrorizando os moradores. Quer dizer, na mesma casa, uma família foi vitimada duas vezes. Dessa forma, não tem que aguentar. Ela já prestou queixa, já identificou as pessoas, só falta a polícia agir e detê-los. Se for menor, que sejam apreendidos. Se forem maior, que sejam presos e paguem pelo crime cometido. Ficar no prejuízo de trabalhadores, pagadores de impostos, é o que não está correto. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Aí, nesse caso, a vítima fica esperando a justiça ser feita e, às vezes, fica só esperando, porque o crime permanece impune. Não é possível que uma pequena parcela da população, que são os criminosos, não é possível que eles subvertam a ordem social, que estabeleceu que o cidadão de bem, trabalhador, tem que viver em paz, tem que desfrutar da sua dignidade, conquistada com trabalho e com honra. E os criminosos têm que ir para a cadeia. Não é possível que uma pequena parcela da população coloque em risco a paz, a segurança e a tranquilidade das famílias, de um bairro ou de uma cidade inteira. Não é possível, ninguém vai tolerar isso. Eles agem livremente, andam na rua impunemente. A testemunha falou aí, a vítima falou. Já encontrou com eles vestindo as roupas furtadas. E ninguém vai fazer nada. A polícia não vai agir. A justiça não vai punir. O que é que está acontecendo? É mais um caso. Olha, são dois furtos em uma semana, minha gente. São dois furtos em uma semana. Infelizmente, está aí a imagem, olha só. Reviraram tudo, fizeram a limpeza e, por enquanto, vai ficar por isso mesmo. Por enquanto. Porque a gente espera que, logo, logo, mostremos aqui no Gazeta Alerta a imagem desses criminosos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto